Música Gente, dá pra acreditar que a Andriele acabou de sair de um ruivo intenso pra essa cor de cabelo e com essa qualidade de cabelo Pois é, esse é o assunto de hoje E pra quem tem medo de mudar a cor de cabelo saiba que pra não danificar tem que estar com os profissionais certos e os produtos certos E eu estou aqui com os profissionais certos que é a Aline e o Júnior que vocês têm muito cuidado com a qualidade e a saúde do fio, né gente? Pra vocês isso é fundamental Quando a Andrie chegou com essa ideia como ela tava usando um tempo ruivo e ela chegou a querer voltar a ser loira Quero ficar loira agora Nossa maior preocupação foi com a qualidade do fio A gente fez um tratamento até uma semana antes de fazer a mecha pra cuidar, pra manter a saúde dele Sim, não veio muito arredentadinho Não, no hotel a gente deu uma iluminação assim Ele já deu um... Eu vou dar uma abertura assim, já preparando, né? Que é um projeto É um projeto saído do bíblio... Do olho Pro olho E é um projeto que tem que demanda paciência Tem que ter carinho, paciência e... Tem que ter bons profissionais, é Vocês devem ouvir muito das clientes falando que tem vontade, tem desejo de mudar a cor do cabelo mas tem medo de mudar porque pode estragar o fio, não é? Principalmente o ruivo Todo mundo fala que pra sair do ruivo é muito difícil Tu saísse numa vez só, não é, André? Num dia só Esse tratamento antes, ele é fundamental, gente? É fundamental É fundamental pra que tenha um bom resultado depois também Claro Então não adianta a cliente chegar aqui e dizer Ah, eu quero sair do meu ruivo ou de uma cor hoje Não, ela tem que saber que ela vai ter que pelo menos fazer um tratamentozinho antes Pra garantir que dê esse resultado maravilhoso, não é? É uma preparação Preparação é importante É, é isso aí, gente Por isso que é super importante que os profissionais estejam sempre se atualizando sempre vendo as novas técnicas, os novos produtos como vocês, não é? Porque vocês estão sempre em casa, não é, Aline? Sempre O Gilson, é uma característica do Gilson que é meu amigo há mais de 20 anos a estar sempre se informando do que tem de novo por aí E eu estou com dois expertos aqui na parte de cor de cabelo, não é? Que hoje as pessoas se dão o direito de ser o que elas querem ser na hora que elas quiserem ser Hoje elas estão luivas, amanhã elas estão loiras, amanhã elas estão morenas E é super possível isso sem estragar o cabelo, né? É, é isso aí O Gilson Colares Visa, Visa e Beleza Fica aqui na Carlos Traim Filho, número 565 E nós estamos esperando você pra fazer essa mudança lá E tá sempre feliz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau